Conta um pouco pra gente aí, qual é a missão do Simba e do Luffy nessa história toda? Pode tomar, bebê, pode tomar, esse aqui é o seu protetor. Dá um beijinho, pede bênção. Pede bênção pro Padinho. Bom, o Simba e o Luffy, na verdade, começou com o Simba, né? O Luffy, ele já tava comigo algumas semanas, porque a Min York tinha falecido. E a gente sabe, né, que a gente perde um filho, parece que a alma sai e a gente não dá conta de nada. Ele foi o seu acolhimento, então. Ele foi, já veio da Melzinha, aí veio do Simba e do Luffy, aí veio em dose dupla. Ai, que beleza. E quando a gente começou o projeto... Então ele é seu, ele é particular, ele é seu. Isso, quando começou o projeto, a gente tava montando plataforma, tava com total apoio da presidência, do Cezinha, da Sinira, né? A gente começou a pensar, por que não? Então, faz total sentido a gente ter um cão também dentro do projeto, né? Já que a gente tá englobando e colocando os pets como parte da família, porque é o que eles são. Então, com todas as ideias que a gente teve, a gente pegou o Simba na... Que tá tomando a minha água. Tá tomando. E vai tomar. Na Golden Hits, com indicação do Ricardo, que foi também adestrador dos meninos. Porque ele já... Esse canil, ele já vem meio especializado e já tem um temperamento pra cães coterapeutas também, né? Então, vamos lá.